Eu sou a Claudia Carnevale, jornalista, faço parte do grupo da ReproLatina e estou aqui hoje com o nosso entrevistado, o doutor Maurício Machado da Silveira, para falar um pouquinho do nosso site, o site Anticoncepção Online, que acaba de ser atualizado e conta com o apoio da Bayer. Doutor Maurício, eu gostaria que o senhor se apresentasse primeiro, contasse um pouquinho da sua formação e do seu cargo atual. Eu sou Maurício Machado da Silveira, eu fui em Brasília, na Universidade de Brasília, fiz residência na mesma universidade e também fiz pós-graduação na Unicamp em Planejamento Familiar e atualmente eu sou o presidente da Comissão de Planejamento Familiar da Sociedade Goiana de Ginecologia e sou também conselheiro titular do Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás e ex-presidente da Sociedade Goiana de Ginecologia e Obstetrícia. Doutor Maurício, qual a importância para os médicos de um site com base em evidências como esse feito pela Reprolatina? Olha, é o que estava faltando. Um site baseado em evidências e atualização de pessoas de alta competência, como a Margarita é o professor Juan Dias. Então, eu acho que vai ajudar muito os ginecologistas, muitos estudantes, os acadêmicos de medicina, os residentes e os médicos de maneira geral, porque todo médico precisa de uma atualização em anticoncepção, porque a atualização é muito rápida, então precisa de estar atualizado. O que era ontem já não pode ser hoje e a gente tem ele disponível em qualquer lugar, não precisa em qualquer lugar, no seu consultório, pode ser privado, público, nas universidades. Então, isso é fundamental quando a gente tem essa ferramenta na mão. E é uma ferramenta atualizada e de alto nível. E a questão que também tem uma atualização e também contempla não só os métodos de anticoncepção em si, per si, mas também contempla os direitos sexuais reprodutivos, contempla a liberdade de escolha, aquela paciente pode escolher o seu método de anticoncepção, respeito a essa paciente, que ela possa escolher o seu método de anticoncepção. É lógico que ela possa escolher o método sem nenhuma condição, sem condição clínica que contendia que o uso desse método. Então, aí, nesse site vai encontrar tudo, o estudante, o médico, o acadêmico, o residente, não vai precisar de decorar quando é que pode usar, quando é que não pode, em quais condições. Lá no site está tudo muito didático e contemplando também os critérios de média de elegibilidade da Organização Mundial da Saúde. Inclusive, o professor Juan Dias era um dos consultores, fazia parte dos pesquisadores da Organização Mundial da Saúde. Sua opinião, doutor Maurício, como a vida das mulheres pode ser impactada se os médicos ou médicos não estiverem atualizados em anticoncepção? Você tocou num assunto muito importante. Se não estiverem atualizados, pode ter um impacto negativo muito, muito forte. Por exemplo, o que a gente teme muito é uma gravidez não planejada. Ou a gravidez indeseja que esse paciente pode submeter-se a aborto, por exemplo, em qualquer condição, em condições insalubres e, às vezes, ter infecções e, às vezes, até perder a própria vida. Então, o adolescente pode escolher um método de concepção, o DIU, e o médico que pode não estar atualizado, ele pode ser uma barreira para permitir ou para... o método que ela escolheu, o DIU. E, assim, ela não iniciando esse método, ela pode demorar muito iniciar um método de anticoncepção e ter uma gravidez não planejada e submeter-se, assim, até a aborto e outras condições e mudança no estilo de vida dessa paciente. Porque antes, os livros que não estão atualizados, ainda falam que o uso de DIU em adolescente é contraindicado. Então, hoje, nos critérios de média de evidibilidade, que está aí no site, diz que pode, sim, pode iniciar em adolescente. Inclusive, é um método de alta eficácia e de longa duração. Gostaria de agradecer, em nome de toda a equipe da Reprolatina, a sua entrevista. E se você tem, você que está assistindo, tem alguma dúvida sobre anticoncepção, visita lá o nosso site, anticoncepção.org.br. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!